E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui está falando é Chris Chicken, trazendo mais um jogo animal para vocês, pessoal. Como eu havia falado, estarei fazendo gameplay do nosso amigo Final Fantasy XV. Cara, esse jogo, os reviews estão falando animalmente bem. Então vamos lá, já vamos começar um novo jogo, não vou nem perder tempo. Pois estou empolgadaço, normal, claro. E não farei o tutorial, eu já fiz o tutorial, já joguei o tutorial. E ele é bem grande, então eu acho que não ficará legal aí nos vídeos. Outra coisa também que eu gostaria de saber de vocês é quanto tempo vocês gostariam que os vídeos fossem de 15 minutos, de 30 minutos. Escreve aí para mim, porque aí eu deixo o vídeo mais ou menos do tamanho que vocês mais gostam. Não sei se 30 minutos é muito ou é muito pouco. Sei lá, vamos ver. Escreve aí, deixe a sua opinião. O bom do jogo também é que ele é em português, fica mais fácil para todo mundo ler e acompanhar o gameplay. Uma história do rei escolhido, o salvador da estrela. Vamos lá. Noctus Lucis Caelum. Noctus, por aqui! Antes da queda, claro né, começou tudo meio maluco aí, não dá para entender nada. Agora com certeza eles vão explicar um pouquinho. Nossa imagem desse jogo é fantástica. Os gráficos são animais. Obrigada. E o dia que vem. Começando com minha amigação, Prince Noctus. Obrigada. O Senhor, Your Majesty. Levante seu dia e vim pela graça dos deuses. Certo Bem, princes serão princes Muito para o protocolo royal Não como você tinha que lhe entregue uma ordem formal O que é agora? Eu acho que eu me deixei muito bem falado Você colocou um grande pressão sobre aqueles que iriam com você Você é um que falar Eu não me pedi que você me guie um filho de meu caminho Só que você resta no seu lado É verdade, Jules Grace Nós vamos ver o Prince de Ortizia se é a última coisa que nós vemos Sim, o que ele disse Eu não gosto de romper isso, mas o Corre tem o motor Dratos, ele está em suas mãos E outra coisa Você não se preocupa com suas maneiras em torno de seu brilhante? Sua majestade também Bem, tenta me lembrar de você em torno de nossos queridos de Niflheim Você não tem por causa de preocupação E não tem por causa de você Não tem por causa de você E uma vez que você se tornou, você não pode voltar Você acha que eu iria? Eu só preciso saber que você está prontado para deixar de casa Não sei sobre você, mas eu estou prontado como eu nunca estaria Um dos únicos problemas aí É que caramba, o load demora demais, pessoal Demais Com certeza editarei essa parte Mas vocês não tem noção do quanto demora Eu acho que nós podemos esquecer de descanso de nossa camada Eu pensei que as pessoas eram amigas fora da cidade Você só pode ir tão longe na felicidade dos estranhos Você vai precisar de descanso de sua camada Você vai precisar de descanso de sua camada Eu já me empurrei Eu já me empurrei Para a briga da morte Você vai sair Vamos lá Vamos lá Vamos lá A carinha não vai se mover A carinha não vai se mover Oh, jeez Eu pensava que a carinha não deveria nos mover Não seria legal Não é? Pronto? Estou bem PUSH O que é que está acontecendo? Eu... Aqui, pessoal Estou controlando o carro, tá? Com o R2 aí, estou empurrando Será que dá para jogar o carro para fora? Vamos ver Vamos só esperar que isso não seja um omen Galadio, me faça um favor O que? Puxa essa coisa por você mesmo Tudo por mim mesmo? Você nem vai perceber se nós apenas deixamos Pronto! Não pense nem mesmo Puxa para isso Puxa um pouco para descanso Ignis, vamos, hora de mudar Não, não Nós só mudamos lá E é meu turno Aí Para eu perceber, você não vai parar Dei ver Não, não Dei ver Amém. Amém. Eu vou te dar uma desculpa para o papá. Bem, isso faz você. Cindy. Cid, a irmã do Cid. Fale-a enquanto eu ainda estou jovem. Não foi seu pai te dizer? Ela é um clássico custom. Não algum velhão desculpa. Prince Nautista. Ah, sim. Um dos primeiros ele construiu até a nave lá que voa. O navio voador. O que? Você tem um longo caminho para ir, filho. E essa escolha do Slakjoy vai te dar de onde, rápido. Ela vai levar um tempo. Eu vou pegar ela e correr. Até mais. Você já ouviu ele. Vamos lá. Vamos lá. A partir do lado. Agora, eu vou jogar o jogo de espera de espera. Nunca gostei desse jogo. Nunca foi muito bom nele. Vocês nunca foram fora desse jeito antes, né? Vem, olhem. Isso vai fazer certeza que vocês não sejam perdidos. Bem, pode fazer bom uso do tempo extra. Bem, como é? Pelo jeito, não tem nada. Só comprar e vender. Não tenho nem dinheiro nenhum. Um momento, Knocked. Nós expandimos o último de nossos fundos sobre os reparos. Eu sugiro que nós conferirmos com Cindy. Não tem nada. Se não é? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas antes de começar, falarei aqui neste restaurante, vamos ver. Ah, eu quero dizer, bem-vindo. Você está com medo, Renful? Posto avançado. Tesouros. E é isso aí, né? Acho que isso aqui é. Vamos ver. Isto aqui é para caçar. Ó, complete caçados para os três estrelas e aumentar seu rank de caçador. Aumentando seu rank, você pode se juntar a caçadas desafiadoras. Não, não vou fazer isso agora. E aqui provavelmente para comprar comida. E a comida... Pelo jeito, melhor. Aumenta o ataque em 150, aumenta o PV em 200... Legal. Mas não tem o Didi. Não tem o Didi. Vamos falar com a... Filha do Cid. Uou! Lutnut! O que é isso? Ela não vai estar pronta por um tempo. Vocês precisam de algo? Sim, eu não quero desconto não, mano. Eu quero um empréstimo. Dá grana aí, filha. Eu gosto de perguntar, mas... Podemos comprar um pouco de dinheiro? Oh... Agora eu entendo. Isso deve ser o que o Papá quer dizer quando ele disse que ele ia ensinar os garotos uma leitura. Dizem-me que ele deveria ter vocês cuidadosos de alguns orneros que estão causando uma raqueza aqui. Eu estaria feliz de pagar vocês por seus serviços, se vocês estão no desafio. Como é isso? Vamos lá, então provavelmente tem que matar alguma coisa. Eu digo que nós jogamos junto. E ensinem-lhes não nos underestimarem. Para ativar nodos na astrofera. Última linha astralosfera. E adquirir novas aptidões. GANPA subindo de nível, cumprindo missões e operações estratégicas. Beleza. Vamos lá. Combate, combate. Vamos começar com o combate. Acumulidano. Reduz o custo de IPM para se esquivar. Beleza. Essa aqui mesmo. Sim. Toda vez que você esquiva, você gasta o tal do PM. Eu mostrarei para vocês na primeira batalha. Os demônios são lividos para se derrubar de pedaços. Aqui. Isso deveria ser suficiente para um lugar para ficar. Só entre nós, mas não diga o papo. acalá, caos que tiver uns com exigente. Parece que agora a esquivaria está sem ensinar depois. Ver mais de oliveira. Ou seja, quem está aqui ou não se retorando de apoio? Temos um反 grainsamb payload. Na área superarela. Como portanto é de boa coisa? B immerse. Pronto? Pronto? Não há tempo para vir. Chou Chou, tenha isso! Pronto? 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 Excelente trabalho. Meu Deus. Pronto? Bom, vamos lá. Já tem um super inimigo ali. Olha a barrinha. Olha a barrinha. Show de novo. Então vamos ver. Será que se soltar quando tiver a cabana enche de novo? Olha aqui. Então se você conseguir fazer o link aí, na hora que tiver a barrinha acabando, soltar o botão, ele já carrega de novo. Eu não sabia disso. Acabei de descobrir. Agora vamos batalhar aí. Provavelmente eu terei que esquivar dessa vez, né? Vamos ver. A barrinha é uma boa defesa. Caiu o aparelho. Vários. 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 Bom. Tudo bem, tudo será feito em não tempo. Vamos continuar com isso. Então, onde estamos indo, de qualquer forma? Não há onde, até os repassos foram feitos. Então, estamos indo para o Golden Key. E depois disso, estamos indo para um barco e, antes de saber disso, o Loverboy está acertado. Esperamos para os repassos de carro, e depois as bolas de casas no ar. Ficou? Quase lá. Dê-lo a sua vez. Ei, Knox! Um peito para acertar ele no barco. Impressivo. Ah! Ah! Você cresceu mais forte. Deve ser que a balança de manhã morre. O que a batalha é a primeira vez. Sim. É a primeira vez. coisa para a batalha gerou. Não sabia disso? As primeiras mãos da primeira vez. as primeiras batalhas são sempre tranquilas. Já foi. Ó a barrinha lá embaixo. A UPM abaixou. Olha a barrinha lá embaixo. Eu comi os ataques especiais. É isso aí, vamos lá, agora tem que salvar alguém Então, o que disse que ele disse? Precisa encontrar algum cara de Dave Ele foi perdido? Não perdido, disse que ele estava naquela caixa Ah, podia ser mais fácil, podia não precisar apertar o X, tipo ele pegar automático Mas... Então vamos lá para a cabana, vamos salvar o tal do Dave O que é isso? Olha! Sai daqui! Você está bem? Estamos agora, mas muito rápido Estou indo fora Apenas não se preocupe Você não quer falar? Opa! 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 Vamos ver, dois... Três, não tem ideia Feistoso, pequenos devinhos Sim, vamos derrubar a parte especial Brilhante Não tem problema Sim, claro Ei, o que tem a caixa lá? Estava lá Então aqui não tem absolutamente nada Então vamos para a outra Huh Encontrar o nosso amigo Dave Amigo não, né? Nem conheço o cara Já estou vendo uns bichos aí Não tem problema Eu tenho um plano Opa! Então vamos lá, ó Amigos Propõem estratégias E se você fizer, você ganha os PAs Então, na verdade, ele está falando, ó Translocação pontual Ele está falando para mim fazer uma Ali Então, vamos lá, vamos lá O que está vendo? Essa criatura é conhecida como o Saber Que esclarece o peito com as suas tarefas Extratar o ganho da segurança e conforto das barras Ah, agora eu travo a mira em alguém, tá? Isso é um bom Opa! Já parei Porrada! 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 Opa! Porrada! 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 Selvajaria! E aí, quem está lá? E olha quem está aqui, o homem da hora. Dave, certo? Estou procurando para você. Não me importava fazer vocês nenhum problema. Estou ficando aqui por conta de meu estrelado. Sim, algo engraçado sobre esses barcos. Eu lhe dei mal, mas não consegui terminar o trabalho. Mas ainda um maluco, mas... Bem, vocês não parecem muito como pesquisadores, mas... O que você diz? Põe esse papo para restar para mim? Claro, vamos fazer. Para o preço certo. Vocês têm coragem, é por certo. Deixe-me dizer onde foi a última música. Por um segundo, eu pensava que você ia esquecer de pedir para o dinheiro. Então, eu ganhei dois PA. E vamos equipar magia aí, ó. Vamos lá. Magia é o seguinte. Equipamento. Eles estão falando aqui, tá? Enquenho, noctis. Então, vamos ficar aqui. Ah, mas eu preciso fazer a magia primeiro. Não tem aqui. Então, vamos lá. Magia. Tá, eu já tenho de fogo aí o poder 99, três vezes. E vou fazer agora aqui de gelo. Só 15. Bom, cria aí. Não, eu não vou criar. Bom, já tenho essa de fogo. Então, dá para me equipar de fogo aqui, pô. Ah, que feitiço. Então, está equipado. Não usarei agora, claro. Mas, provavelmente não ouvi chão aí, né? Então, vai ser bom de restar antes de sair. Então, inimigo formidável, aguarda, prepare-se para esse encontro descansando no abrigo mais próximo e guinness preparar uma refeição para melhorar o status da equipe. Então, beleza, né? É uma boa ideia. Nesse caso, vamos encontrar um lugar para fazer o campo. Os cunhos estão realmente fora de força de força aqui, hein? Então, eles são o novo guarda de crowns ou algo? Similário, mas, tecnicamente, um outfit civis. Então, vamos lá para o abrigo. E aqui nós estamos. Acampa nos abrigos para desfrutar de uma refeição para melhorar seu status. Então, vamos lá. Então, vamos acampar. Vamos chamar de dia. Eu vou ver o que eu posso fritar. Beleza. Cara, de onde que apareceu essas compras? Mano, olha tudo isso aí. Barraca. Foi um vídeo que a gente não percebeu isso, né? Então, vamos lá, Ignis, os ingredientes para preparar poções aí. Poções não, né? Refeições. Adquira novas receitas. Então, é isso aí. Aumento de ataque nível 1. Aumento de pontos de vida. Aumento de ataque nível 3. Mas eu não sei se eu tenho essas batatas de lei de funguar, hein? Vamos ver. Ah, pelo jeito tem, porque ele deixou fazer. Tá aí. Aumento de PV e aumento de ataque. Ah, então, só agora que eu consegui realmente ganhar aí, então, as experiências, ó. Quer dizer, você tem que ir para o acampamento. E aí, sim, que você ganhará as experiências, não é? Depois que você termina todas as lutas. Então, todo mundo passou para o nível 3. E alguns ganhou a fotografia culinária. Também não tenho a menor ideia do que seja isso ainda, mas vamos descobrir. Então, pronto. Você está fazendo o registro fotográfico da jornada. Analise as fotos. Ok. Bonita essa foto, hein? Perfeito. Vamos sair fora daqui. Vamos salvar manualmente acessando o menu de pausa. Os tutoriais, beleza. Como um pai para ela. Desde que eles voltaram, Cid foi a única que... Então, depois dela. Peraí, então... Salvar. Não, então, vamos salvar aqui, velho. Sim. Vamos começar a passar. Vamos lá. Vamos considerar que essa opção está bem. Negócia de treinar. Vamos treinar. Vamos ver o que acontece. treinar nível 5 nossa, eu já comecei a apanhar se, nós vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Um abraço, ganhei, vamos ver o que acontece 5 de PA, então vamos tentar novamente Não Já viu o que que era Então você pode ficar treinando aí infinitamente Eu acho que é infinito, né? E ficar ganhando PA até amanhã Ou seja, no começo do jogo, se você ficar treinando aqui Você já pode conseguir todas as habilidades Do universo aí Sei lá, bom Não sei se tem limite Eu sei que se não tiver, é meio estranha Então tem um negócio aqui, vamos pegar Então aqui, absorver aí magia Então beleza, magia devidamente absorvida, vamos embora Pô, tinha que ser tão longa assim, ou 400 metros Às vezes eu me pergunto se eu jamais sentar dentro daquele caro maravilhoso de novo Sentar a maioria do dia foi bastante bom Ixi, eu errei o botão aí, você se ferra, hein? Tem que andar devagarinho Então vamos lá Nossa, os gráficos achei bem legal É bem diferente dos primeiros Final Fantasy, né? Que era parado as lutas, você analisava, você usava uma magia É bem diferente Mas eu tô achando bem legal que ele é bem dinâmico Com certeza que você não fica com sono, né? Jogando Porque antigamente tinha umas batalhas que, nossa, era triste Isso tá bem dinâmico Realmente o jogo foi feito aí para pessoas que nunca jogaram Olha o tamanho da criança lá no fundo, hein? Sim, mas não a sua corrida do milho, Brede Nós temos que fazer um trabalho rápido O que é isso? O que? Estou assustado, big guy? Você tem que ser também As coisas são difíceis Você tem certeza? Parece tímido, eu posso? Olhe fora! Ah! 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 Eu acho que estamos indo para uma luta. Não temos mais do que lutarmos. Ponto, você está aqui! Gladio, faça isso! É muito fácil. Estamos na mesma página. Espere! Olhe isso! Os controles danos são tão fáceis assim. Ainda tenho que acostumar. Boa! Agora está em cima. Um monte de comandos. Eu tenho que comandar você, mas você também comanda os seus amigos. O que é que eu fiz? Desculpe. Um monte de comandos. Um monte de comandos. Vamos ver o que eu posso fazer! Ninguém está morto? Não eu! Não, não. Olá? Ei! O Dave acabou de ligar e disse que ele está seguro. Obrigado por encontrar ele. Quem? Boa trabalho, vocês. Por favor, a garota velha está parecendo bem como nova. Ela estará esperando na garagem. Entendi. Então é isso aí, pessoal. O vídeo já está ficando aí com mais de 30 minutos. Espero que vocês tenham curtido este primeiro gameplay aí. Gostaria de saber também a opinião de vocês. É a primeira vez que eu gravo. O que vocês acham da qualidade? Apesar que eu não estou ligando tanto para a qualidade, tá? O propósito deste vídeo não é mostrar o quão bonito é o jogo. É claro. É o gameplay, né? Eu jogando mesmo. Mas da sua opinião aí. Me fala se deu tudo certo. Se o som está bom. Se o som não está bom. Beleza? Me fala também se ficou muito grande. Se vocês preferem vídeos aí de 15 minutos e não de 30. Esse foi de 30 com o começo do jogo. Beleza? Salvarei agora aqui a criança para continuar no próximo vídeo aí com vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Não esquece de dar o joinha aí. Dá aquela voadora no joinha. Bem da hora aí. Valeu? Muito obrigado por assistir e até a próxima. Fui!